No episódio anterior... Ora, Gaga, elas vão voltar. E quando elas voltarem, você vai estar aqui e vai me avisar. Eu tô rica! Você gostou? Eu amei! É porque eu não tenho mais dúvida de que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Ai, mas... Pera, a gente não se conhece nem há um mês. Mas é tempo suficiente pra eu saber que eu te amo. Passada, sapatão mesmo. Quem diria que estaria tão empolgada pra jantar com a Vera? A piste é sapatão. Sei que ninguém espera pro padrão quebrar. Vou lhes apresentar. Eis a bela e a Vera. Esse espelho é mágico. E ele lhe mostrará tudo o que quiser ver. Sério? Eu... Eu quero ver a mamãe. Fique agora com o episódio de hoje. Mamãe, você tá muito doente. Vamos salvar ela. Mas... Você não é minha prisioneira faz tempo. E quem ama, liberta. Você é muito bom mesmo, hein, sapatão? Muito obrigada. Não, não. Leve-o com você. Assim você poderá me ver sempre que quiser. Muito obrigada por compreender que ela precisa de mim. Gente, a energia desse lugar tá maravilhosa. A gente arrasou muito na faxina. Mestra. Pode me chamar de Vera, cara amiga. Cara amiga, me tratando bem. Tá doente? Gente, essa drag tá mexendo mesmo com a cabeça dela. Eu a deixei partir. Sim, mim... Você o quê? A deixou partir? Mas como assim? Por quê? Porque eu a amo. Gente, eu tô passada. Deixa eu ver o que elas são. É a hora de você se tocar, que ela é sapatão e romântica. Diferente dos viados que não tem alguma coisa no relacionamento. Eu não tô acreditando em esse sapatão dos infernos fez isso. E eu não tô acreditando que essa filha da puta foi embora com o vestido caríssimo da Michelle Sam. Tá boa, bicha. Tu não sabe como eu sou? Arranquei tudo dela antes mesmo dela ir embora. Vai levar nada. Gente, segundo a Tik Tok, a sapatão já aprendeu a amar, né? Mas eu prefiro transar. Ai, grande bosta! Esse negócio de amor não existe, não! Tem que ser recíproco, ai! Não é recíproque? Não, mas era uma questão de tempo. Porque a Bela com a sapatão já tava era só questão de colombia. Eu ia ser rápido. Gente, pelo amor de Deus! Alguém vai atrás dessa drag! Não adianta, é tarde demais. Filha, é você mesmo? Eu tô muito louca! Ai, mãe, louca? A senhora já era normal. Eu estava de espírito. Que, inclusive, é o ar que você inspira. Mas, deixa eu ver lá. Filha! Mas, me conta, como é que foi lá na torre do castelo? Tá bom, mãe. Eu fiquei num quarto. Babadeiro! A sapatão mudou muito. Ah, e o que por falar em sapatão? A era canala botã, Chanel, Gucci, Prada. Não acredito. Eu passei toda aquela humilhação por nada. Ah, mãe, aí é uma questão de choices. Relaxa, pra senhora que não fez fisque, é escolhas. E que a beleza me escolheu, né? Isso mesmo. Puxou, mamãe? Nunca se esqueça disso. Mas, me conta, como foi que você conseguiu fugir do castelo, filhinha? Mãe, eu não fugi do castelo. Não. A Vera simplesmente me libertou pra ouvir te salvar. É, é isso mesmo, mãe. A Vera, ela é uma pessoa incrível. É totalmente diferente do que todo mundo pensa. Não acredito. Não pode ser. Não é possível, viu? Que isso, mãe? Que isso? Que drama. Filha, você tá apaixonada por uma sapatão. E se eu tiver? Qual que é o problema? A senhora sabe que... Ah, eu não suporto esse negócio de rótulo. A sapatão, a drink, você pode, você não pode. Pois não, meu anjo. Eu vim converter e exorcizar a sua mãe. Mamãe? Exorcizar? Ou você veio buscar o dízimo dela? Obrigado, a gente dispensa. Ninguém precisa dos seus serviços aqui em casa. Todos aqui já presenciaram as loucuras de sua mãe. E a lei é clara. Se todos aqui estiverem de acordo, vou levar a sua mãe para tratamento. O que tá acontecendo aqui, gente? Não, 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 mãe. Desacuê ainda, desacuê ainda, não, não, desacuê ainda. Alize, Alize, Alize! Conta pra gente essa história, essa palhaça dessa sapatão peluda. Gente, vou contar pra vocês. Uma sapatão que foi enfeitiçada Tá parecendo Não fala não, não tem que saber nada não Ela parece, tá parecendo Foi enfeitiçada e tá parecendo o Tony Ramos de peruca Exageiro Ai gente, ai Ai que bicha, que bicha mais doida que essa mona Ô meu pai E ainda tem aquela vela nordestina A Lumimeire E ainda tem aquele relógio louco Você é um bocuta Com toque de limpeza E a bulha, ó Desbocada, desbocadíssima Já temos o suficiente para levar a sua mãe Então você não pode fazer isso Eu vou protegê-la, você não vai levar minha mãe pra lugar nenhum Vamos Eu sinto muito pela sua mãe, Bela Mas você sabe que a mamãe não é louca Louca ela é, cara Mas digamos que eu posso resolver esse mal entendido Se você der essa fundinha pra mim na broderagem Gente, sai daqui Não, não está chutando o biscoito Então é você quem sabe Ai, calma gente, calma Eu tô me machucando Eu tomo cogumelo do sol e dá nula 24 horas por dia Goizum Falta a segunda entrada Espera Não, espera A minha mãe não é louca Eu posso provar Me mostre a fera Eu sei que ela é assustadora e parece ser perigosa Eu sei que ela é assustadora e parece ser perigosa Na verdade ela até era Mas se tu é uma pessoa tão amável, gentil, agradável Se eu não a conhecesse Baixa um pouquinho aqui minha filha Pra falar comigo isso Se eu não a conhecesse Diria que está apaixonada por essa aberração Aberração Abel, você que é uma aberração Mas não, tá agora Que isso? Sai daqui Ela está tão louca quanto a velha Foi enfeitiçada pela sapatão peluda E a velha vai enfeitiçar todos vocês Está amarrada em nome de Jesus Chuta aqui a macumba Meu Deus do céu Que loucura Logo estarão todas lambendo pepeca por aí Ai, que nojo Deus me defa Vamos matar a velha Mas produção, o colete Cadê o colete de guerra? Só colocar esse colete aqui rapidinho Ô minha filha, você está na puta do pariu Esse grego A gente já vai matar Agora sim Vamos matar a velha Vamos lá, bicharada Vamos até o castelo Atacar aquela sapatão com pelos Melhor não arriscar Se o feitiço pegar Com certeza também vão gostar de grelos Essa sapatão gosta de pegar viados E de torturá-los com a pepeca dela Vai honrar, espumar na sua cara Esfregar, voltar E matar Nessa vera Você não pode fazer isso com ela É isso mesmo Você não pode fazer isso com ela Se não estão conosco, estão contra nós Não Não Mãe Não 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 Mãe Não Grita não 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 Socorro Vamos matar a velha Quem está comigo? Ai, eu estou de boa Ai, eu estou de boa também Eu vou com o olho de peixinho horroroso no pé Gaga Tá boa Daqui a pouquinho começa a minha novela Se forem comigo Posso ser generoso com vocês Mãe Chuta feita com besteza Se me apoiam recompensa eu dou Só vou porque o goizão quero pegar É o cavalo, é o mané Não devia, mas eu quero E o porquê agora eu vou desficar Ele tem uma negra gigante E a mente mais parece uma ervilha Com a mala na mão Nem coragem Então vamos matar a sapatão Mãe E é Ah, agora aquele idiota está indo atrás da fera E eu tenho que avisar ela Porque É culpa minha É toda culpa minha Ó, filhinho Não é por nada não Mas a culpa é sua mesmo Ó, mãe Em vez de ajudar Tá, né Mas e agora? O que a gente vai fazer? Ah, já sei Eu dei um filho no alí Você quer dar um tapa? Ai, você já se chutou tanto, né? Pera Pega, pega, deixa, pega lá Não gostamos daquilo que nunca entendemos Não vamos deixá-las o padrão mudar Nós não somos obrigadas a aceitar essa mudança promovida pela Vera Vamos matar Creme de leite Não é creme de leite que vai... É que... Páprica Páprica Gente, gente Vocês marcaram uma suruba e não me avisaram? Ô, gente, parece putaria Porque quem marca as palhaçalhas aqui é você Vocês tá pensando nisso? É, geralmente sim Que barulho é esse? Eu tô tentando avisar vocês, né? Eita porra! Gente O que que é aquilo? São manifestantes? Não! Testemunha de Jeová? Não! Consomílios? Não! Aja a senha do programa do Luciano Huck É, não! Ai, meu Deus Fodeu! Fodeu! Meu Deus É o MSC Povimento dos Sem Castelos Ai! Mas se as vixas querem briga Eu sou xirra Ai, só se for a xirra Depois tá fome, né, querida? Ai, gente, para com isso Por favor, vai avisar a Vera Estamos sendo desatacadas Vão entrar com tudo Ai! Ui! Ui! Engraçado não é Somos todos oprimidos E não faz sentido A gente se inventar Não vamos aceitar Essa desconstrução Porque viamos a matão Vira não dá E aí, gata! Vamos reagir Vai ficar aí, é? Quem tá aí olhando as estrelas? Vamos, olha Não tem a cabeça Vai ficar na lata Me deixa em paz Não tô boa Ai, eu tô ótimo, né, fofo? Ó, acorda Está atacando o castelo Vai morrer! Vai morrer! Eita, Nossa Senhora da Vigília Estão falozando a porta toda Bem que podia estar falozando outra coisa Ai, gente, sossega, sossega Precisamos fazer alguma coisa Peraí, peraí Olha aqui Teve uma ideia Vem comigo, meninas Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vem comigo, meninas Mãe! 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 A gente tem que sair daqui, mano! Tá louco? Que sair daqui Eu não consigo falar Que dirá sair Ai, mas deve vir Deve vir algum jeito Ah, eu queria ter amigos alienígenas Pela que eu tenho Mãe! 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 Você tá querendo a minha ajuda ou não tá querendo a minha ajuda, linda? Por favor, nos ajude! Queridinha, pra sua sorte Eu não acordei boa esse ano, mas hoje eu tô de bom humor A gente vai fazer o seguinte, tá? Sabe aquela parede ali? Pois é Pois é Eu vou jogar um campo magnético nela Tá? Com meus poderes psíquicos E aí Eu vou abrir um portal Vai uma de cada vez E vocês se jogam assim, ó PÁ! Nela Tá? PÁ! Nela Na parede, viu viado? Cai direto no castelo Vocês PÁ! Esse castelo Mentira! Campo magnético! Querida, eu sou maravilhosa, entendeu? Eu exijo respeito Somos evoluidos moralmente e psiqui-logicamente Psiqui- 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 Talvez não Eu tenho que ter esses temas criminais com um pouco ruído Mas tudo bem A gente merece respeito, pelo amor de Deus A-a-a, tá Desculpa É... Vai, 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 um, três, eita, vai, 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 ixi, o bicho, o bicho, o bicho, eu tô até assim, bicho, como é que a senhora é tonta, às vezes a gente mente um pouquinho, viado, adoro brincar com vocês. Peraí, 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 então não existe porra de campo magnético nenhum pra nos teletransportar? Ai, de cara de trouxa, mãe. Até tem, mas vocês não podem entrar em cena agora, entendeu? Tem umas coisas pra acontecer primeiro, tem um roteiro todo, o diretor ficou lá escrevendo, 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 passam noites escrevendo e vocês não respeitam. Ai, sabe, olha, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um trinco com os meus poderes psíquicos e aí vocês vão de cavalinho de pau mesmo, tá? Tá bom, linda? Então é isso, o máximo que eu posso fazer. Eita, vamos, mãe. Vem, pode ir, primeiro eu... Agora eu. Então você é a famosa Vera, até que se ajeitózinha, hein, gata? Vamos tirar esses pelos aí, ó, depilar isso tudo que eu te dou um trato rapidinho. Vamos, cadê a Vera, corajosa? Pare de ser escroto, noizão. É, pare de ser... Pare o quê? Escroto, mãe. Escotro. Não, escroto. É isso aí que ela falou. Bela! E então, Vera, quer dizer que está apaixonada pela Bela? É isso? Você acha mesmo que ela vai te dar moral tendo a mim, o goi mais requisitado da Vila Blue Space? Por favor, Vera, se coloque no seu lugar, garota. Eu vou lá na Vila Blue Space, pego todas as bichinhas, entendeu? Minha Minnie e meus brothers não podem saber porque é um bagulho na brotheragem, tá ligado? Mas o negócio é o seguinte, eu vou ser o goi exclusivo da Bela e você não vai estragar isso. Tá ouvindo, Vera? Aparece, caralho! E aí, seguimores do Instagram, achou que era hétero? Não, não, não. Uma barbezinha dessa? Não, não, não. Você não pode... Ô, goição, manda um alô nos seus brothers da quebrada e com a sua mina. Fake news. Não, não, não. Aqui, a gente tá ouvindo. Você não pode acabar com a minha reputação assim. Posso ir, vou colocar a cara no sol, mônia. Ah, sua sapatão, filha da puta! Então você tá de volta? É claro que eu voltei. Esqueci o meu carregador na sua casa. Louca! Eu tô dando o último suspiro e você tá fazendo piada, desgraça. Eu tô brincando. Vamos voltar pra cena. A culpa é toda minha. Se eu não tivesse demorado tanto pra chegar, me arrumar um cavalo de pau, me chatuagem. Talvez tenha sido melhor assim. Quem é o cavalo de pau? Pelo menos você voltou. Eu posso te ver uma última vez. Que drama é esse, gente? Ei. Ei. Ei, gata. Gente, precisa pedir que morreu mesmo? Ei, querida. Meu. Gente, ela morreu mesmo. Não! Pera. Eu te amo, cara. Amor, olha isso! Calma, 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 calma. Nossa, não tem um abraço, nada. Ai, calma, velho. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. VINÃO! BRASIL! Eu tô ouvindo! Que ia ser a vida tão simples. Que moçada. Por favor, agora a cerveja. Agora preciso ter essa... Calma, calma, calma. Bora, é... Produção, traz cerveja pra mim. Traz cerveja pra Linda aqui, por favor. Muito... Calma, nossa, que moçada. Tá, tá. Ai, meu Deus, por favor. Será? Que delícia, que delícia. Adeus, 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 adeus. Que amei, que amei, que amei, que amei, que amei. Eu? Que bom? Nada, me fudiu. Você tava aí morta no chão. Me joguei pra te ajudar. Perdi as caldas dos joelhos. Só Deus sabe como que eu tô. E você nem confira. Tá aí, linda. Sapatão, 2019. Cabelinho jogadinho. Nem eu tô usando brinco. E me esqueceu, né? Amor, que isso. Jamais. Vem cá. Pera, 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 pera. Produção, não tem um house, um trailer solendo assim, assim? Esse é preto que a gente já... Já basta eu, né? Besta. É até depois, amor. Para de ser louca. A camisa com papel. Ai, gente, que mágico, que lindo. Ai, olha como voltamos a ser. Penosas? Ai, bicha, para. Para, você passou o negócio todo deixando o saco da gente. Já acabou. O negócio vai ler um livro. Eu ia falar que a gente voltou a ser normal, maravilhosa. Menos a solete ali, que continua estranha, né? Que dá, não muda. Mais cinco. Vai se foder, viado. Ai, amor, você tá falando o quê? Você não mudou nada, tá? Mesmo porcelana, só mudou o nariz. Eu que queria ter continuado pelada. Gente, cadê a mulher que tava dançando? Isso não é um conto gay? O que o Hedro tá fazendo aqui? Já não dançou com a menina? Vai, vai, vai. Vem embora, bebê. Gente, calma que isso eu resolvo, vem. Ai, que... Eu vou... Ei, querida. Gente, tem um buraco pra mim. Olá, terráqueos. A minha grande missão aqui, além de, claro, sacanear a louca da Alice, é trazer uma mensagem de paz e mostrar a grandiosidade do amor. Somos seres mais evoluídos moralmente e, por isso, perdemos o nosso grandioso tempo colocando N situações aqui na Terra pra vocês aprenderem. Mas, ó, tá rolando não. Queria estar dizendo pra vocês que não tá rolando não. Já colocamos um dos nossos aqui nessa Terra pra dar um jeito nível 6, que é assim que vocês falam, né? N nível 6. E não... E mesmo assim, gente, vocês cagaram. Vocês crucificaram o menino. Na frente da mãe dele, viado. Ai, olha. Fico nervosa. Eu bato, eu xingo. E, ó, adoro esses panos. Crucificar. Crucificar. Que é o que você está a fazer de melhor. Que é crucificar, é julgar, né? É isso aí, o que você está a fazer. Então, só uma mensagem final. Para de rotular o amor, gente. Para de rotular as pessoas. Não, para! Para, não, não. Tá de brincadeira com a minha cara, Aline Ninge, né? Tá querendo eu, uma mulher acolha da Marina Rui Barbosa, oficial, aceite essa gravação do clipe da Eliana dos Dedinhos. O amor entre uma drag queen e uma sapatão. Ah, não. De boa. Na verdade, eu não sou obrigada. Não sou obrigada a nada. Vamos lá. Mais uma vez. Quem disse que para amar tem que haver regra? Um amor, ele está muito além do que a cabecinha pequena e retrógrada de vocês é capaz de entender. Mas, como eu sou um amor de pessoa, GT, eu estou aqui para ajudar. Você só precisa entender uma coisa. Os padrões têm que ser quebrados. A evolução, querida, evolução, ela só existe a partir da desconstrução. Desconstrução, isso é uma safadeza, é isso sim. A gente não aceita. Calma, calma, calma. Não, não. Aos poucos vocês vão entender, tá? Onde já se viu isso? Gente, já falei para calma. Daqui a pouco, vão inventar mais uma sigla para as bichas. Estou tentando aqui. Estou tentando aqui. Estou tentando aqui. Estou tentando aqui. Calma. Ah, quer saber? Chega. Chega. Já me retei com vocês. Vou matar todos vocês porque já não dá mais. Não dá mais, entendeu? Ah, quer saber? Toma. Quer saber? Toma. Ah, vai para a puta que para você também? Ah, toma. Zico, eu não sei porque eu insisto na merda desse planeta, entendeu? Planeio chato que só tem água, tem terra, não tem Wi-Fi que presta, entendeu? Ah, não gosto de terra. Por que eu quero terra, gente? Eu quero Wi-Fi para conseguir mandar uma mensagem para os boys. E não dá para mandar porque não tem Wi-Fi. Ah, o gráner nunca pega. Já acabou, Jéssica. Ih, quer saber? Eu vou ir embora, quer saber? Esse é o barco que eu vou embora. Ah, gente, adorei participar do Conte Drag. Fala no Store, estou até postando aqui. Mas, o Alan, o diretor, o feitiço não saiu. Como faz? Todo mundo está bonito, sem o bolo, sem a casa. A Vitória está com roupa. Não, o feitiço. Não é para apagar. O feitiço, gente. Por favor. Não, rapaz. Eu estou toda cagada. Não. Filha, é você mesmo? Eu estou muito louca. Não é louca. Você sempre era, inclusive. É igual a tua. Pera, está cortando. Vai da onde? Do colo. Pega o colo. Filha, é você mesmo? Eu estou muito louca. Pera, Alan, está cortando a sua cabeça. Pera aí, tem que aumentar mais isso aqui. Vamos aí. Filha, é você mesmo? Eu estou muito louca. Você esqueceu de falar que você ficou num quarto pra fazer. Ah, é verdade. Volta do filho? Não. Volta do colo? O barulho colou. É, porque senão vai ter corte. Vai ficar estranho. Fiquei num quarto babadeiro. A sapatão mudou muito. Quem por falar em sapatão? Ai! É... Fia! Sorry. Você se desesperou. Não, é que apareceu um negócio aqui. Eu fui tirar e bati a mão no brilho, cara. Existe o leinário, vocês sabem. Perdão, não fizeram. Que louca, estava tão incrível. Ai, que ódio. Desculpa. Passada! Parece um baga mesmo. Parece um chubaca mesmo. Parece. Você só fala, Bissa. Desenvolta, Bissa. Desenvolta, Bissa. Ela só dava tudo aqui. Desenvolta. Ai, gente. Tô ficando sem choca. Pera, Bissa. Bissa caricata, gente. Você tem que trabalhar com humor. Querem valgusta, buçuda. Parece chubaca mesmo. Ah, gue taste. dagu还有! Hã! Foi vracão? Hã? Ah,ora,ora,ora! Hã? 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 Não é maravilhoso, é isso. Gente, não, não, o fetis tá aqui, a bruxa de Bratavilo, não, não!